Boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo aos evangélicos. Michel Temer é o anticristo? Bom, algumas pessoas têm dito isto aqui mesmo no comentário dos vídeos. Que eu tenho colocado aqui no canal Meio Retro. Meu nome é André. Seja bem-vindo ao canal Meio Retro. Bom, sinceramente eu creio que não. Porém, vamos ver o que a Bíblia nos diz o que fará o anticristo. Estou aqui com a palavra de Deus, a Bíblia. Em 2 Tessalonicenses, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. A partir do versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim aos Tessalonicenses. Isto o que tinha que acontecer, porém duas coisas tinham que acontecer antes. Aí temos que voltar ao versículo 1º de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Diz o apóstolo Paulo, Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos-vos. Então Paulo está falando da vinda de Cristo e à nossa reunião com Ele. Que nossa reunião com Ele, o encontro, o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo dos Ares, como está em Tessalonicenses, capítulo 1. Mas vamos falar sobre o anticristo, como identificá-lo. Ele, versículo 3, versículo 3 de Tessalonicenses 2. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto. Ou, perdão, ou é objeto de culto. Ele se levanta, ou ele se levantará contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. De sorte, que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, este homem, o homem do pecado, que se manifestará antes da vinda do Senhor Jesus Cristo e depois da apostasia, este homem se levantará contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Então, este homem é um anti-religião. A ideia que nos passa é essa. Tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, independente de que religião seja. Porque passa-nos a ideia de que ele quer ser adorado. Por isto, ele se assenta como Deus, querendo parecer Deus. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Ele estava já se referindo à carta de 1ª Tessalonicenses. Então, aqui nós vemos que, para o Michel Temer ser o anticristo, ele vai ter que se levantar e se opor contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto. De sorte que se assentará como Deus, agora vem um pedaço interessante, né? No templo de Deus, querendo parecer Deus. É, veja, há uns pequenos detalhes que alguns já sabem aonde eu vou chegar. Alguns irmãos não têm conhecimento, todos têm. Bom, Michel Temer é maçom. Bom, existe um vídeo na internet, como eu já falei em outros vídeos, no qual ele, sentado numa cadeira, no dia do maçom, ele cumprimenta os maçons, ele cumprimenta os maçons, dizendo, eu saúdo meus irmãos maçons. Então, neste vídeo, nesse vídeo, perdão, com esta fala, passa-nos a ideia de que ele é maçom. Olha que interessante. E um dos maiores desejos da maçonaria é reconstruir o templo de Salomão. Alguns podem estar pensando agora, né? Ah, já está reconstruído justamente no Brasil. Eu espero que nós não sejamos premiados, né? Mas já estão o templo de Salomão, o Edir Macedo, e tem pessoas que afirmam que o Edir Macedo é maçom. Mas isso aí é uma outra história. Eu creio que não, não tem nada a ver, apesar de ser o Edir Macedo ter dado o nome do templo de Salomão, eu creio que não tem nada a ver, porque eu creio que esse templo tem que ser reconstruído lá em Jerusalém. Mas é fato que a maçonaria deseja isso, tá? A reconstrução do templo. E quem é que vai se assentar lá? A gente logo pensa em um maçom. Bom, curiosamente, o livro do Apocalipse, que é o livro que fala no seu capítulo 13, sobre a Bíblia subir da terra, e vi subir, perdão, e vi subir do mar uma besta que tinha dez chifres, vai fazendo aí, falando a descrição aqui do anticristo. Mas, curiosamente, o Apocalipse, principalmente o capítulo 13, a partir do versículo 11, fala muito sobre um outro personagem, o anticristo, perdão, o anticristo, sobre um outro personagem, o falso profeta. É muito interessante. Como eu já citei, tá? Num outro vídeo, sobre James e Jambres. Quem era James e Jambres? Eram dois magos que serviam ao faraó. Que, a cada sinal que Moisés e Arão realizavam, eles faziam o mesmo. Claro que, pelo poder, poder da ciência e pela ajuda de Satanás. Mas chegou, né? Num limite que não dava mais pra eles imitarem. Na verdade, é muito interessante. Eles fizeram aquela... fizeram as cobras aparecerem, né? Aí, só que Deus fez o quê? O cajado de Moisés, que se virou uma cobra, devorasse as cobras de James e Jambres. Muito bem. Então, nos últimos dias, segundo a palavra de Deus, diz que dois representantes de Satanás, isso aqui eu entendo, que é o anticristo, que justamente está aqui em Terça Alonicense. A Bíblia o chama, aqui em Terça Alonicense, o chama de o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se oporá contra tudo que se chama Deus, é objeto de culto, se assentará num templo de Deus, quer dizer, dar-nos a ideia de que ele se assentará num lugar construído para adoração a Deus, mas que ele vai querer roubar a glória para si. E fala-nos em Apocalipse 13 sobre um homem que é considerado como um falso profeta, porque ele fará sinais e prodígios com o objetivo de conduzir o mundo a adorar o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição. Bom, verdadeiramente, até um determinado ponto, não podemos dizer nem que sim e nem que não, porque as pessoas se revelam, aqui fala que ele se manifestará, se revelará o mundo. é quando uma pessoa está endemoniada, ela está lá, normal, uma pessoa normal, quando o demônio se manifesta, que dá aqueles sinais, aquele tipo lixo, a pessoa cai, aí a pessoa identifica, ela está manifestando, porque aquelas são as atitudes, pelo menos se entende assim, do comportamento do espírito do demônio dentro de uma pessoa, aquele jovem, que muitos acreditam que ele era epilético, e outras versões falam claramente, Jesus disse, ele não era epilético, porque Jesus disse, esta casta de demônios, Jesus confirmou, não sai senão com jejum e oração. então, eram demônios, então, qual for o sinal de que aconteceram, ele caía, pulava, babava, vamos lembrar daquele homem, também demoniado, que vivia preso com o grilo, ninguém conseguia prendê-lo, ele estava lá no cemitério, Jesus quando atravessou o mar da Galiléia, ela estava ali lá esperando, disse, Senhor, filho de Davi, viesse aqui, nos incomodar, nos oportunar, antes do tempo, Jesus disse, cala, sai daí, se quiseram, estavam os porcos, a história nós conhecemos, mas ninguém podia segurar aquele homem, nenhum grilhão, então, são as manifestações, então, a manifestação, aquilo, assim como nós identificamos uma pessoa endemoniada, ela está fora do padrão humano, a manifestação, deste anticristo, será como está aqui, ele vai se opor, vai se levantar contra tudo, que se chama Deus, e Deus aqui está com letra maiúscula, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus, bom, se este templo, tem que ser construído em Jerusalém, e lá não tem nenhum templo, bom, isso significa que o anticristo não estaria entre nós? Não, mas significa que eles vão ter que fazer um templo bem rápido, tudo bem que com a tecnologia moderna que nós temos hoje, eu acredito que sim, há uma passagem, se eu não me engano, Daniel que fala que o templo seria reedificado rapidamente em tempos de tranqueira, se eu não me engano, acho que é esse o termo que está lá no antigo testamento, o livro do Daniel, ele seria reedificado, mas em tempos difíceis, angustiosos, bom, mas não tem nada agora lá, o Michel Temer já deve ter o que? eu não sei a idade exata dele não, mas pela aparência da foto aqui, acho que mais de 70, talvez 75 anos, acho que eu acertei na busca, 75 anos, bom, tem que ter um templo lá, não há templo, mas as coisas podem mudar, nós mudamos, não é verdade? nós mudamos, e essa atitude que ele tomou, é até contraditória, por ele ter ido, ter dirigido a palavra ao pastor Marco Feliciano, inclusive eu fiz um outro vídeo, você já deve ter visto aí, que é até bom que chegasse no conhecimento do pastor Marco Feliciano, para ele fazer o caminho inverso, levar um vídeo do Gedeão, a presença do presidente, presidente Michel Temer, presidente, se eu pedir oração, nós levamos o vídeo, fizemos a nossa parte, agora todos estão lhe pedindo uma coisa, que é que o senhor retroceda, que o senhor volte atrás, na decisão que o senhor tomou, que já tinha tomado uma decisão acertada antes, através de José Serra, José Serra logo no início, logo no início, do mandato, do agora presidente Michel Temer, ele foi lá a ONU e trocou o voto, que estava contra Israel e a favor dos palestinos, aí ele trocou, com a pressão da Unesco, essa mesma Unesco que faz trabalhos em parceria com a Rede Globo, que o Didi faz parte, mas também já é outra parte, essa é outra parte, é outro assunto, ele cedeu e voltou atrás, deixou um adendo lá que não concorda com os textos, mas está contra Israel, isso não é bom, inclusive aqui neste canal, nos vídeos que eu fiz, vocês não tem ideia, porque aqui é um canal, irmãos, que eu tento fazer com que, é um canal livre, eu não posso permitir que palavrões sejam postados, eu não posso, eu tenho que remover, eu removo, não posso permitir, é um canal livre, está classificado como livre, eu sei que para muitas crianças, xingar palavrão é comum, mas para muitas, mas não para todas, aqui é um canal evangélico, eu sou evangélico, apesar de ser um canal eclético, eu sou evangélico, não vou querer que estejam aqui ofensas, contra a minha pessoa, e contra as outras pessoas que andam postando, por isso que eu removo, e acabou, e se a pessoa entra já com esse intuito, isso já revela, pelo menos até este momento, o caráter daquela pessoa, você não tem ideia das pessoas que tem entrado aqui, e tem despejado o seu ódio, através de palavras, contra a minha pessoa, e contra os evangelhos, que vocês não tem ideia, porque eu removo, ok, então, voltando ao cerne deste vídeo, Michel Temer é o anticristo, bom, para que ele cumpra esse papel, ele vai ter que, ele vai ter, bom, para que ele cumpra esse papel, ele vai ter que se enquadrar, na descrição do que deve fazer o anticristo, se levantar, contra tudo o que se chama a Deus, e é objeto de culto, e adoração, e tem que haver um templo, um templo, que eu entendo, tem que ser em Jerusalém, e não o templo de Salomão, do Edir Macedo, por favor, Deus abençoe a todos, vamos ler e meditar nas escrituras, e peço aos irmãos, irmãos, o objetivo, quando eu fiz esse vídeo, do Michel Temer Maldiçoa o Brasil, inclusive, eu botei até um título chamativo, é que nós entendamos, que nós, se nós nos unirmos, se tem uma coisa, que Satanás, odeia e detesta, são as orações, se nós, evangélicos, nos unirmos, não vou nem me dirigir, as palavras da liderança, que infelizmente, as lideranças, estão mais divididas, que dá um exemplo aqui, de fala, mas não tem no momento, estão super divididas, então, vamos unir em oração, vamos orar, vamos interceder, orar pelo Michel Temer, ele é presidente da nossa nação, não é? Ele não pediu oração, temos o respaldo, do que ele disse, e temos outro respaldo, senhor, como eu tenho orado, senhor, Michel Temer pediu oração, eu oro por ele, é por esse país, porém, senhor, ele agora, está apoiando, os inimigos do teu povo, eu oro, para que ele mude, porém, senhor, se ele não muda, que outro tome o seu lugar, e acredite, se nós nos unirmos em oração, esse nosso país muda, ah, estamos no tempo do fim, novamente eu vou dizer isso, muito estendido, estamos no tempo de fim, tem alguns evangelhos, tem atrás, você não parece que não conhece as profecias, isso tem que acontecer, só que, ninguém pode afirmar, o quanto tempo isso vai levar, se realmente é agora, pode ser daqui a 100 anos, gente, essa história de últimos dias, já aconteceu várias vezes no passado, várias vezes, inclusive no tempo dos apóstolos, inclusive em Tessalonicense, que agora não me lembro, acho que no próprio capítulo 2 mesmo, o apóstolo Paulo chama a atenção, é por isso que ele começou a falar, ali no capítulo 2, sobre, ninguém de maneira alguma, vos engane, porque isto, a vinda de Cristo, para nós encontrarmos com ele, só acontecerá após apostasia, manifestação do anticristo, por que Paulo disse isso, só haviam pessoas, naquele tempo, segundo alguns historiadores, que estavam, deixaram de trabalhar, estavam vivendo às custas, de outras pessoas, e eu na casa dos irmãos, ficavam lá, se hospedando, comendo e vivendo, não vai, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, e não estavam fazendo nada, ainda estavam dando despesa, aí Paulo vai e esclarece, sim, Jesus vai voltar, porém, ninguém vos engane, ele só vai, a sua vai voltar, quando? quando estas coisas acontecerem, que ele especificou duas coisas, a apostasia, e a manifestação, do homem do pecado, filho da perdição, se nós estaremos aqui, a igreja estará aqui, após o anticristo, se revelar ao mundo, em que sentido, perseguir, isso aí, podemos até questionar, mas ele vai, igreja, vai ver a sua manifestação, estou apontando para ele aqui, mas não significa que seja ele não, por favor, tá, então, falei aqui para caramba, 18 minutos, a minha intenção, era fazer um vídeo curto, porém, é muito mais, a ser dito, sobre esse assunto, não, vamos evitar, meus irmãos, as afirmações, ou fechar, questão, gostei que eu li um comentário, eu li todos os comentários, os que me ofendem, só li um pedacinho, e paro, que eu não estou aqui, meu ouvido não é pinico, tá, então, eu paro, e removo, e dependendo do que a pessoa disse, até bloqueio o canal da pessoa, porque eu já disse, eu quero que você entre aqui, você pode até não concordar, com o que eu estou dizendo, você, e aqui há o espaço para você, com educação, dizer, olha, eu discordo de você, por causa disso, 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 mas, o que mais tem acontecido aqui, são pessoas me xingando, então, não vou deixar isso, removo, bloqueio, removo, então, meus amados irmãos, vamos, não vamos fechar questão, como eu estava dizendo, teve uma adventista, que entrou aqui, eu achei muito legal, ela falou, eu creio que a marca é domingo, questão da doutrina adventista, mas ela disse, porém, eu adorei isso, porém, pode ser que realmente seja o chip, para isso ela vai estar atenta, por quê? assim como que vai identificar o anticristo, estou apontando aqui para ele, porque é o motivo em questão, é o fato de ele se levantar contra tudo que se chama Deus, Deus com letra maiúscula está aqui, tudo que se chama Deus, e contra todos os objetos de culto, aí já envolve todas as religiões, assim como podemos identificá-lo, com esses sintomas, também há os sintomas, vamos voltar aqui a questão da marca da besta, como identificar a marca da besta, então, a Bíblia nos dá toda a direção, os sinais, que identificam, personagens, marcas, no caso, e tempos e épocas, ok? Vou parar por aqui, já falei muito, 20 minutos, é só nascer um vídeo curto, então, vamos estar orando, por favor, vamos interceder para a nossa nação, nossa união em oração, pode mudar esse país, independente de estarmos ou não nos últimos dias, pois o rei do sul, que não sabemos quem ele é, pelo menos eu, pode, minha sugestão, vai se opor ao anticristo, será que o rei do sul seria o Brasil, será que o Brasil vai se permanecer firme no Senhor, e se opor ao anticristo, é possível, por que não? alguns estão postando aí, que o Brasil já está no inferno já, mas, eu não vejo assim não, Deus te abençoe, vamos meditar e orar, e vamos nos unir em oração, vamos interceder, para que ele se arrependa, ou, que outro tome o seu lugar, o que é muito mais provável de acontecer, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, amém? Até o próximo vídeo.